E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre itens mágicos. Mas antes de qualquer coisa, aproveito daquele joinha nesse vídeo. Se você não é assinante, assine o canal. Clique no sininho para receber as notificações sempre que saírem vídeos novos. Também compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no teu grupo de jogo, no grupo da tua região, da tua cidade. Nos grupos do Facebook, para chegar no teu mestre de jogo, na maior quantidade de mestres de jogos possível. Para que essa informação circule, beleza? Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Esse vídeo, o tema desse vídeo saiu do nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, constantemente tem coisas interessantes lá. Assim como o nosso Twitter também, sempre tem muita notícia, muita novidade por lá. Beleza? Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre itens mágicos, certo? Muitas vezes o mestre usa itens mágicos como uma forma de premiar os jogadores, certo? Eu posso dizer que há muitas outras formas mais interessantes de você premiar os personagens dos jogadores. Temos um vídeo aqui nesse card explicando isso, certo? Mas acaba utilizando dessa maneira, por ser a única forma que ele conhece de premiação, por ser algo que, na aventura, muitas vezes o mestre está mestrando uma aventura pronta, e na aventura pronta tem essa questão de premiação por meio de itens, ou então, por uma demanda do próprio jogador, dos próprios jogadores, que eles querem ganhar um determinado tipo de item mágico. Só que o que acontece? Muitas vezes a questão do item mágico acaba se tornando um problema na mesa de jogo. Por quê? Principalmente quando é uma demanda do jogador. O mestre não entende, às vezes, ou não sabe, ou não percebe que aquela demanda de determinado item específico que o jogador queira, ela serve para montar um combo. Então, acaba que você premia um item que o jogador quer, mas entrega a ele a formação de um combo, o que acaba detonando toda a questão de equilíbrio na mesa. O que acaba resultando que o mestre, para que mantenha uma história com um nível de desafio equivalente ao dos personagens jogadores, e que seja um mínimo interessante, ele vai ter que levar o poder da campanha lá para cima. E acaba que escala uma situação tipo anime, tipo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ou coisas do tipo. Mas que porra é essa? Que sempre o mestre vai ter que estar correndo atrás de poder, escalonar o nível de poder para que a mesa tenha algum desafio para os jogadores. E aí, acabou a história, acabou a verossimilhança, acabou qualquer linha narrativa que o mestre queira tomar. Ficou ó, uma bosta! Porque ele vai se prender em aumentar ou gerar um desafio mais poderoso e mirabolante do que o anterior, para manter o interesse dos jogadores. E os jogadores, para que consigam superar esse desafio, vão demandar mais itens mágicos, certo? Não é errado o mestre conceder itens mágicos, mas ele tem que ter essa atenção. Para resolver essa situação, não é bem indicado que o mestre tome os itens. Por quê? Vai gerar um conflito na mesa, frustração no jogador, e é possível até que uma discussão desnecessária acabe gerando o final da mesa. Não é isso que a gente quer incentivar aqui. A gente quer que o mestre tenha ferramentas para lidar com essa situação. Então, qual seria uma ferramenta, algumas ferramentas interessantes? A primeira ferramenta que eu considero seria instigar ou provocar o jogador. O mestre pode criar um NPC ou um antagonista que demonstre realmente essa fraqueza que o personagem do jogador tem. Chegue nele, em público, diante de várias pessoas, e fale. Vou te cobrir de tanta pancada que vai dormir de muleta. Olha, você só é o que é porque usa essa espada mágica. Você só faz o que faz por conta desse escudo mágico, essa armadura mágica. Mas se você tirar isso, você não faz nada. Você perde para qualquer criança aqui. E eu tenho como provar. E aí, meu amigo, se o jogador cair à isca, já era. Faça ou torça para que ele tenha muita sorte no dado. Porque se ele não superar esse desafio, se ele for derrotado, você não precisa nem matar a personagem. Basta dar aquela sova e aquela surda de moral. Vai dizer, olha, toma tua espada. Agora, luta comigo com essa espada aí, que aí você vai ter chance de me derrotar. Mas sem ela, você não é nada. Sem essa espada, você é só o nome. E o nome nem é seu, é da espada. Reze para que ela se mantenha na sua mão a vida inteira. Porque sem ela, você não é ninguém. E pronto, meu amigo. Das duas, uma. Ou ele vai se rasgar todinho e aí ele vai se apegar mesmo a esse item e aí vai morrer de medo de perder. Ou ele vai ele vai lutar. Tornar o personagem dele, de fato, forte por seus próprios meios. E demonstrar isso. Porque se ele sofrer essa derrota, ou se ele não aceitar o desafio, todo local que ele for e todo o NPC que ele enfrentar, vão falar a respeito disso. Vão falar a respeito disso. E eu não sei, e eu não tenho, eu tenho certeza, o jogador não vai resistir. Ele vai querer provar que o personagem dele é mais do que um item mágico. A não ser que seja covarde, aí não tem o que fazer. Mas essa é uma solução extremamente forte que você pode utilizar dentro, usando narrativa do jogo. Uma outra solução, né, que aí seria uma solução preparatória. Muitos na literatura, em muitos livros de literatura que a gente conhece, há itens mágicos. E muitos desses itens mágicos têm algum efeito maravilhoso, incrível, fantástico, poderoso, mas efeitos colaterais extremamente fortes também. Um exemplo que eu dou é de um livro que a gente já falou aqui no canal, que tem um card aqui, é um dos nossos primeiros vídeos. é Eric de Melniboné. Eric tem uma espada chamada Stormbringer, que essa espada ela lhe dá vigor, lhe dá força, lhe dá muita coisa. E é uma espada inteligente que fala com ele. contudo, a espada se alimenta de almas e é uma espada sedenta de almas. Então ela quer matar constantemente e força o Eric a matar por qualquer motivo, qualquer situação, só para a espada se alimentar daquela alma. Então, aquele cajado mágico que concede bônus nas magias, dá mais mana, dá uma coisa. Muito bem, muito legal ele, só que ele drena a vida do usuário. sempre que você conjura uma magia, você tem uma quantidade de pontos de vida drenado equivalente a algum parâmetro qualquer que você estabeleça. Ou, por exemplo, a coroa que concede sabedoria, aumenta de atributos ou coisas do tipo, ela, digamos que, nuble a visão também para certas coisas. O personagem ele se torna incapaz de ver no escuro ou ver na penumbra, ele só consegue ver em determinado condição de ambientes e tudo mais. Ou várias outras situações, como, por exemplo, até a questão dos anéis de poder que aparece no Senhor dos Anéis, Senhor Marilho. Os anéis de poder, eles têm não só um anel, mas os demais anéis de poder, eles têm características próprias nas quais eles, por exemplo, os anéis dos anões, eles aumentam a riqueza deles, mas aumenta a avareza, a cobiça, fomenta o conflito entre eles, o que geram consequências graves. E isso, muitas vezes, você não tem a coisa mecânica, é questão de história, você está na cabeça do jogador, o mestre está na cabeça do jogador, você está com um anel que gera riqueza. Mas eu vejo bem, aquele cara lá, é um cara rico, por que você, a riqueza dele não recebe essa riqueza? Por que você vai lá e toma a riqueza dele? Isso, ele é uma pessoa vareca, preguiçosa, uma pessoa que, para tomar os funcionários dele, não merece a riqueza que tem, vai lá, pega. e você vai, o mestre vai entrando na cabeça também do jogador, nesse sentido, para que, é incentível, não vou nem nem forçar, mas incentive ações que sejam ruins, embora que traga consequências relativamente boas para o jogador, o personagem do jogador, entendeu? Então, assim, o item, ele vai ter consequências mecânicas ou mesmo de roleplay, como, por exemplo, essa que eu dei, ou a questão das pessoas, as NPCs que reagirem ou interagirem com esse personagem teriam uma certa repulsa, teriam uma certa, é, não, deixa, não se aproxima, não, e você faz isso notar, faz notar isso quando se estiver menstruando, para que o jogador sinta que tem alguma coisa errada, né, e quando eu chegar a entender o que é que está errado, o que está errado é o item, o item que ele usa, o item que ele quer que ele depende daquele item, né, então, é interessante que, que isso fique claro, né, você deixe, isso, isso vai se tornando claro ao longo da, da sua narrativa, aquele item está quebrando demais o jogo, o que fazer? Como eu falei, não, não é interessante que você tome esse item, ou destrua esse item, anule esse item, mas, é um item poderoso, que não traz consequências, consequências ruins para o personagem jogador, ele vai ser objeto de cobiça de outros, outras pessoas vão querer aquele item, então, vez por outra, faça isso, claro, né, para o jogador, para o jogador, alguém vai tentar roubar, alguém vai tentar bater nele, ele vai ser um alvo preferencial, digamos, um combate, um ataque contra orcs, os orcs vão ver aquela espadona bonita, não, a gente quer aquela, junta a galera em cima do usuário da espada, ou seja, o restante do grupo se vira lá e junta em cima dele para tomar a espada, e aí vai, aí, meu amiguinho, o cara vai ter que suar, vai, vai ficar, o jogador vai ficar com raiva, vai, mas a justificativa é clara, entendeu? você está com um item bonito, poderoso e famoso, você acha que ninguém vai querer, você quis porque os outros não vão querer, use essa lógica também, para que o jogador sinta o perigo que isso traz, né, para ele, mas assim, algo que é interessante, e que está dentro da questão de premiação, como falei anteriormente, os itens mágicos fazem parte disso, mas o que eu acho que é mais interessante, que além de conceder esse item, é permitir que o jogador crie o item, né, dentro de limitações, né, você estabelece algumas limitações, né, e fala, dentro desse limite, você pode criar qualquer coisa, por exemplo, o mago do grupo fica, o Clego, ele faz toda aquela, aquela pesquisa, busca pelos itens mágicos, magias e tudo, envolve todo o grupo, nessa questão da construção, desse item, o que acaba sendo interessante, por exemplo, ah, você quer um escudo, que dá proteção, contra o soco do dragão de fogo, beleza, então você vai precisar, metal estelar, de não sei o que lá, vai precisar de um rubi, de uma montanha de fogo, e você faz uma série de itens, que serão necessários, para construir aquele item mágico, e bota os jogadores, para fazer as missões, para conseguir esses, esse material, e ao final, você vai recompensar eles, com esse item, obviamente, você vai tomar o cuidado, de que ele tenha consequência, para o jogador, e que não seja coisa banal, de se fazer, nem que seja extremamente poderosa, mas assim, o que eu diria, para vocês, na questão de também, de item mágico, na sua consecução, construção, é que item mágico, na maior parte das vezes, não é, algo que você encontra, na feira da esquina, você vai achar, um grande tesouro, com um adversário muito poderoso, um monstro inteligente poderoso, enfim, uma tumba escondida, e tudo mais, para que você, obter esse item, você vai passar, por um preenque, muito grande, né, então, que seja algo, que seja valor, que tenha valor, em jogo, não seja algo que, o jogador, eu quero uma espada, mais cinco, e você, pum, entrega a espada, na mão do cara, faça pelo menos, uma coisa que valorize, o seu jogo, que o cara consegue, a espada, mais cinco, consegue, mas você vai lutar, contra um, um guerreiro, lixo lá, do, do, que é, poderosíssimo, dentro da másmora, do cara, então, faça valer a pena, também, mas, assim, essas são algumas dicas, relacionadas a itens mágicos, que nós, damos a vocês, vocês podem, utilizar, a nossa postagem, no Instagram, que nós falamos a respeito, tem outras dicas, também lá, vocês podem, olhar, ver, e avaliar, também, o que vai ser mais útil, e, utilizável, na mesa de vocês, beleza? Espero que tenha sido útil, esse vídeo, se tiver sido útil, você dá aquele joinha, assina o nosso canal, compartilhe esse vídeo, com o teu mestre, e, também, nos siga nas redes sociais, que estão passando, aqui embaixo, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E aí, Amém.